Bom, mas vamos voltar a falar de eleições 2024, porque nós vamos trazer agora ao vivo a Gorete Santos. Ela está ao lado do prefeito eleito de Terezina, Silvio Mendes, que concede entrevista aqui à Cidade Verde. Gorete Santos, muito bom dia para você, prefeito. Silvio Mendes, bom dia para você também, prefeito. Olá, Joelson. Bom dia novamente, mais uma vez a todos. Já estamos aqui, doutor Silvio Mendes, prefeito eleito de Terezina. A gente trazia há pouco toda a repercussão ontem da apuração dos votos, da festa da vitória também, as primeiras declarações do prefeito eleito e, portanto, agora a gente concede mais informações acerca do que está por vir com o doutor Silvio. Bom dia, doutor Silvio. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa tão cedo. E ontem, uma das primeiras declarações que o senhor deu foi a respeito de uma possível tentativa, logo hoje, de se encontrar com o prefeito doutor Pessoa, para já começar esse, digamos assim, a transição, esse governo de transição. Esse primeiro contato já foi feito? Já tem alguma iniciativa nesse sentido, doutor Silvio? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos terezidenses, aos que estão felizes e também aos que não estão tão felizes nessa disputa que é preciso a gente compreender, que é pela cidade. A partir de agora é preciso desmontar o palanque da campanha e montar o palanque da responsabilidade com a cidade. É esse o nosso propósito maior. Bom dia ao Joelso e toda a equipe da cidade verde. Muito obrigado pelo comportamento profissional que vocês sempre tiveram. Uma emissora que merece o nosso respeito. Gorete, eu, naturalmente, que ontem foi um dia muito mutuado, de muitos abraços, muitos... E é preciso a gente continuar com o pé no chão, continuar pedindo sabedoria a Deus. É assim que vai ser. É preciso que a gente olhe para a cidade, os seus problemas e as soluções possíveis. Vou pedir, sim, um encontro com o prefeito, doutor Pessoa, e tão logo ele tenha disponibilidade, irei ao seu encontro. Assim como vou pedir também um encontro com o governador Rafael Fonteles. Ele é um gestor que tem também muita sabedoria, inteligência e, naturalmente, o primeiro contato tem que ser com ele. O Piauí é um estado que tem um governo pronto, trabalhando, e nós vamos começar uma gestão daqui a pouco. Portanto, é preciso que a gente entenda que esse é o melhor caminho para poder atender a população nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus sonhos. E pode ser complementar. Eu acho que ninguém faz uma gestão de qualquer cidade sozinho. Eu preciso desmontar a má conselheira chamada vaidade, para que a gente possa fazer o melhor que nós soubermos fazer. Nesse sentido, quais seriam essas principais contribuições, doutor Silvio? A prefeitura, eu não sei dar informações, porque eu estou distante há muito tempo, mas essa informação, naturalmente, eu vou pedir, deverão ser encaminhadas pelo prefeito doutor Pessoa. No estado, sim, o município, a república é formada pelo município, pelo estado e pela União. E claro que poderá ser suplementar, por exemplo, a saúde, que é o maior problema que Teresina enfrenta. E Teresina é referência estadual. Portanto, podem ser, dependendo da boa vontade, eu espero que sempre tenha, a disponibilidade para se colocar um sistema de saúde a serviço de todos. E Teresina tem uma rede importante que pode, sim, ser solução para muita gente. Em relação a esse período de transição, o senhor falou que ainda vai, é claro, conversar com o doutor Pessoa, solicitar essa reunião com ele, para a partir daí montar tudo isso. Nomes do seu lado, para essa equipe que deve compor esse governo de transição, já tem? Tem não, Gordes. A gente tem um estilo, não vou dizer que a gente é melhor, mas a gente tem uma forma própria de olhar. Fizemos uma campanha muito bonita, muitas pessoas, a muitas mãos, desde a militância, aos partidos que nos deram sustentação, e pessoas já experientes que a gente tem uma história juntos. Nada disso foi pensado. A gente não é atrevido para imaginar ganhar uma eleição no primeiro turno. Eu nunca falei isso. Quis Deus e os trezelemses que assim fossem. Portanto, o momento é de trabalhar, dar os primeiros passos dessa longa caminhada que está por vir. A gente viu também, claro, ontem tem a eleição majoritária, mas tem também a eleição proporcional. A Câmara teve mais de 60% de renovação. Isso surpreende também. E como trabalhar daqui para frente, levando em consideração que boa parte, na verdade a maioria, são candidatos que foram eleitos agora, mas pela oposição do doutor Silvio? Colete, eu também, não sei se pulei na experiência, mas eu vejo essa questão, esses rótulos, direita, esquerda, oposição, base, eu acho que isso aí não é tão relevante. Nós são vereadores e vereadoras eleitas, eu acho que a renovação foi grande, não sei se das outras eleições chegou a tanto, mas a relação sempre que nós tivemos, de respeito, de que cada um compra com o seu dever, eles receberam a delegação da população de Terezina, portanto, eles não são vereadores nem de base, nem de governo, eu acho que eles são vereadores de Terezina. Naturalmente, eu vou procurá-los, claro, é obrigação. Mas eu nunca interferi no funcionamento da Câmara, eu tenho certeza que eles vão cumprir com o seu dever, com a cidade, não é com o prefeito, o prefeito é apenas um agente que foi escolhido para cuidar dela. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson. O Gorete Santos, prefeito, parabéns pela vitória, queria saber sobre as prioridades da gestão. Quando o senhor foi prefeito, educação e saúde foram pontos que o senhor trabalhou na sua administração. Essas duas pastas, especificamente, como é que o senhor tem pensado, ou imagina, o que é que deve ser feito mais urgentemente nesses dois pontos na cidade de Terezina, na sua avaliação? Joelson, fazer o que nós dissemos durante toda a campanha. A campanha, o que nós dissemos, está valendo, vai continuar valendo. E ouvir a população. O que a população mais reclama são as dificuldades na área da saúde. Seja para o remédio, seja para a internação, para o exame. E são sofrimentos que... É a área que eu mais tenho experiência. Eu cuidei da saúde do Terezina durante 12 anos. Portanto, é preciso sentar, saber a realidade, para poder... Que intervenções vão caber. A educação do mesmo jeito. Para mim, a educação é a maior missão de qualquer prefeito, de qualquer cidade, onde tiver. E, naturalmente, qual é o primeiro movimento? Falar com o prefeito. Que ele permita a gente tomar conhecimento das informações. O que é que pode ser feito, quais são os problemas, quais são as soluções. Então, eu não vou adiantar nada, porque eu não tenho atualização disso. Mas, em tese, você querer saber as finanças, querer saber do equilíbrio financeiro, dívidas, receitas, enfim. Como é que se faz uma organização de gestão para prestar o serviço que a população reclama? Seja na saúde, seja na educação, seja na recuperação do centro da cidade, enfim. A população é exigente. E a política, a boa política, é o caminho para resolver. Portanto, eu vou repetir. A minha vida, minha energia, minha experiência, será dedicada a Terezina a partir de hoje. Ela hoje começa um novo tempo na minha vida. E o Terezense vai, sim, perceber a dedicação, o trabalho. Eu não tenho acordo com absolutamente ninguém, com nenhum partido, de ocupar essa ou aquela pasta. Não existe, porque ele não seria decente. Mas, nós vamos convidar e convencer os melhores e as melhores cabeças para poder juntar esforços e fazer o melhor. Nós temos mais uma pergunta agora do Elivaldo. Pois não, Elivaldo? Olá, prefeito eleito. Bom dia, parabéns pela vitória. Ontem, ainda no calor da comemoração, o senhor informava que já ia buscar um encontro com o prefeito, o doutor Pessoa, para já tratar de pontos da transição. E, agora há pouco, o senhor anunciou a disposição de também marcar um encontro com o governador Rafael Fonteles. Prefeito, para a transição, que já começa logo, eu imagino, o senhor já tem nomes para áreas-chave, como o senhor falou agora há pouco, a questão financeira da prefeitura, o equilíbrio financeiro. O senhor já tem esse esboço de equipe de transição em mente, formada? Não, Elivaldo, naturalmente eu não tenho. Repito, eu não sou atrevido de botar o carro diante dos bois. Então, mas nós conhecemos as pessoas de Teresina que poderão contribuir com a cidade. Repetindo, o Kennedy, quando ganhou a eleição como o mais jovem presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, dizendo que a pergunta é, não é o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, eu repito, o que é que cada um de nós poderá fazer por Teresina. Ela precisa de muitas coisas. E a gente vai encontrar as soluções. Todo problema tem solução. Agora nós temos mais uma participação, dessa vez da Lívia. Pois não, Lívia? Prefeito eleito, bom dia. Queria lhe questionar a respeito da sua fala anterior. O senhor falava sobre não ter essa diferenciação entre direita e esquerda e coloca-se à disposição de um diálogo. Queria que o senhor me falasse como será essa perspectiva de conversa com a Câmara, já que a base eleita foi, em sua maioria, apoiadores de Fábio Novo. Mas compreendo que existe ali um bom trânsito com vereadores que eram de outros partidos e que migraram para o PT. Então, como é que está essa conversa? Jeová Alencar, será parte desse diálogo também? Será parte desse diálogo também? Claro, Jeová Alencar é vice-prefeito e ele é parte ativa, importante na campanha e será na gestão. Os vereadores eleitos, eu vou procurar a todos, a cada um. Os que não foram eleitos também, que tenham a voz de gratidão pela coragem de ter participado de um processo político muito rico, às vezes muito tenso aqui e acolá. Mas isso já faz parte do passado, olhar para o futuro. Não tenha dúvida disso. E, claro, a partir do momento que a gente tomar conhecimento de situações reais e não imaginárias, procurar ter as melhores soluções. Eu acho que é óbvio isso. Continuamos com o estúdio, agora com o Tássio. Pois não, Tássio? Doutor Silvio, bom dia. Parabéns pela vitória. Doutor Silvio, tramita na Câmara o orçamento 2025 e, no texto, algumas áreas recebem mais ou menos recursos. A equipe de transição do senhor espera dialogar com os vereadores para fazer alterações a esse orçamento? Alguma área deve ser prioritária nesse orçamento? A saúde ou a educação ou alguma outra área? Necessariamente. Eu não conheço, não tenho conhecimento do texto. Se é apenas que foi dito pela imprensa, o orçamento do ano que vem está em 5 bilhões e 600 milhões de reais. Desse orçamento, aproximadamente 35% vai para a saúde. Se você considerar que 25% obrigatoriamente vai para a educação, você tem aí 60% já comprometidos com rubricas específicas. E é preciso, claro, e aí vem a negociação com o próprio governo do Estado, com a Câmara, para compreender naturalmente o que é necessário. Pelo que a Goretti me disse, houve uma renovação expressiva da Câmara, de 60% dos vereadores atuais. Então é preciso pensar nos vereadores atuais, com certeza terão a responsabilidade e a experiência do que fizeram até hoje, e naturalmente esperar os que serão impostados a partir de janeiro. Então é preciso ter muito bom senso, muito equilíbrio, muito pé no chão, na expressão mais rasteira, de respeitar os atuais e também os futuros, cada um com a sua missão. Vamos voltar ao estúdio, agora com a Aline. Aline. Oi, doutor Silvio, bom dia para o senhor. Eu queria falar sobre alguns problemas que provavelmente o senhor vai ter que enfrentar logo no primeiro dia de posse, mas já vai ter que também tratar nessa transição com o prefeito atual. O lixo, a coleta do lixo é um desses problemas gravíssimos que a cidade vem passando. Inclusive, foi uma licitação que foi relançada recentemente, mais de um bilhão e meio de reais, um bilhão e seiscentos milhões de reais. Como o senhor pretende tratar um problema tão grande quanto esse da nossa capital? A limpeza pública deve ser tratada com muito cuidado em qualquer cidade do tamanho de Teresina. Teresina é uma cidade muito espalhada. E não é só a questão do lixo. É a capinha, as raizão, as praças, as avenidas, a arborização da cidade. Tudo passa por esse olhar. Não é a licitação simples. Vi pela imprensa também a crise da questão contratual, de não poder mais continuar a empresa tal e qual. Eu vou tomar pé. Mas, repito, todo problema tem solução. Tenha paciência, tenha calma. Pedir a Deus que nos dê muita sabedoria, muita paciência para tocar em frente. Teresina vai ter o melhor de mim. Vai ter o melhor de cada um que será escolhido para fazer o que precisa ser feito. Será assim. Os quatro anos que estão por vir. Doutor Silvio, a linha tocou num ponto dessa questão da limpeza pública, que é, na verdade, um dos pilares dessa questão da sustentabilidade. A gente vive numa cidade que já tem um aquecimento mais acelerado do que muitas outras e a gente tem visto, infelizmente, esses problemas se agravarem. Esses efeitos, as mudanças climáticas aqui na cidade de Teresina. Já existe também um plano nessa linha de trabalhar a questão da redução desses impactos aqui na cidade de Teresina, nesse novo governo, senhor? Então, a natureza cobra um preço pelas agressões que ela sofre de nós todos. Então, sendo objetivo, o Lagoa do Norte, que é o maior projeto da história de Teresina, começou com o Firmino, que continuou comigo, depois soube que parou, em termos de recuperação de meio ambiente, é o maior projeto da história de Teresina. Ele vai ter que ser retomado, porque ele tem que completar até o encontro dos rios. Esse é o primeiro ponto. Tem um grupo muito discreto que funcionou durante pouco menos de três anos, que é o transplante, eu aprendi na China e isso trouxe uma técnica muito simples, o transplante de árvores, o canteiro de mudas que precisava ser refeito. A gente tinha um negócio muito singelo. A gente tem um defeito muito grave, é de não fazer propaganda do que se fazia. Mas, toda criança que nascia nas maternidades do município, três eu fiz e a quarta o Buenos Aires, toda criança que chegava ao mundo recebia uma planta frutífera, a mãe outra e o pai outra. Simples, barato e tem uma simbologia muito forte. Então, é preciso que você repense a gente, para você compreender até onde a gente pode ajudar a própria natureza na sua recuperação, na sua não-agressão, para que Teresina, por todos os motivos, pelo seu clima, é uma região semelhante ao Cerrado. Portanto, é preciso compreender e, naturalmente, chamar quem entende para poder ajudar. Teresina merece a ajuda de todos nós. Vamos voltar com o Joelson, que tem mais uma pergunta. Pois não, Joelson. Doutor Silvio, desde que foi implantado o sistema Integra, a cidade de Teresina tem tido dificuldades na relação do usuário com o transporte coletivo. Isso se agravou muito na pandemia. O senhor sabe ou imagina como é que se pode oferecer solução para o transporte coletivo aqui na capital, agravado também pela situação até financeira de algumas empresas que prestam serviço aqui em Teresina? Já, Elson, o plano diretor do sistema viário, que é ruas, avenidas, pontes, e também do sistema de transporte coletivo, foi feito por um engenheiro de trânsito, de tráfego, que conhece também essa questão, tanto do sistema viário como de transporte coletivo, chamado Santana. Ele é piauiense, ganhou a licitação, eu não o conhecia, mas ele é muito bom. Ele tem experiência em Brasília, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Ele está na Finlândia, eu já falei com ele hoje. Pedi que ele, quando é que ele chega ao Brasil, e, naturalmente, pedi. Ou ele vem aqui ou eu vou lá. Contanto que ele aponte soluções de atualização desse plano de transporte coletivo para servir a população. Tem gente que não pode comprar moto, carro, enfim, está esperando. Isso é uma providência que não pode esperar muito. Então, eu vou ter um conselheiro qualificado, que é o Santana. Não tive a resposta, porque ele está na Finlândia, o fuso horário é diferente, mas ele deve voltar rapidamente para cá. Vamos voltar com a Lívia. Pois não, Lívia? Doutor Silvio, outro ponto também que foi muito questionado pela atual gestão, é a questão da educação, que ela teve uma queda ali durante esses últimos quatro anos. Qual é a perspectiva? É reimplantar o sistema que antes era, tempo integral? O senhor já tem algum desenho de como que será revitalizada essa pasta, melhorada e organizada para os próximos quatro anos? Lívia, o ensino fundamental 1 e 2, ele tem já oferta suficiente de vagas. É preciso evoluir dando o tempo integral. Naturalmente, tem que fazer ajustes de custos, professores, as famílias, enfim. Isso aí é um assunto que tem que ser tratado também rapidamente. A nossa crise é creche e pré-escolar. Nós temos quase metade de crianças que ainda não têm vagas. Alguns porque não querem, outros, seja setor privado ou público. Então, esse é um desafio. Saber, fazer um levantamento, inclusive, para o geoprocessamento, e naturalmente usando dados do IBGE, onde é que estão essas crianças? Que construções serão necessárias? Por exemplo, eu sei, de olhar, de ouvir, o centro da cidade é carente disso. Tem uma creche, a última que foi feita, foi ali perto do Instituto Dom Barreto. Mas dentro das ações necessárias para a recuperação do centro da cidade, está necessariamente a creche, para que as mulheres comerciárias possam deixar seu filho num lugar seguro e sendo educadas. A educação tem que ser a maior obra nossa. O senhor tocou num ponto da questão do centro da cidade, que a gente sabe, infelizmente, tem tido um processo de degradação. Esse é um ponto também, doutor Silvio, o senhor vinha falando. Já tem uma nova estratégia para isso? Então, ali são várias ações. O que a população mais reclama é a falta de segurança. Por isso é que a gente tem que procurar o governo do Estado, porque eu acho que as ações se somam. A guarda municipal não é suficiente, o policiamento militar ou civil é mais efetivo e tem muito mais margem para resolver. Mas se somar os dois, é melhor. Se você trabalhar, por isso, por que não procurar o secretário de Segurança, Chico Lucas? Ele deu um outro tom na segurança pública. Não tem informações sobre o sistema de informações, que, para mim, é mais importante do que a própria repressão, mas chamar quem entende. Então, não vamos tratar de coisas que você não tem conhecimento. Repito, vamos procurar melhores cabeças, as pessoas que mais sabem, para fazer o melhor. Doutor Silvio Mendes, prefeito eleito de Terezina, muito obrigada pelas informações, por essa participação aqui no Eleições Especial 2024 da TV Cidade Verde. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Joelson.